Muita gente ainda desaparecida, numa situação de caos, cara, olha, acabaram de achar mais um desaparecido ali, ó, tava há quatro dias desaparecido no meio da lama, cara, ainda tá vivo, meu Deus do céu, que situação. Pensa na riqueza cultural que é Tio Cara. Tio Cara é uma cidade grande, cara, apesar que ali traz morro aqui tudo concentra, os centros, né, os hotéis, tal, onde eu tô, é lindo, essa região é toda assim, entre montanhas, tal. E eu estou agora justamente no El Pucara de Tio Cara, que é um dos numerosos povoados pré-hispânicos que se distribui entre a quebrada de Humahuaca. Esse cício arqueológico que eu tô agora, ele é do século XVI pra trás, é nem mais ou menos, cara. Essa BMW GS 1200 aqui na Argentina, ela é 2008, ela custou o equivalente a 95 mil reais, tem base, é do Vasco aqui, ele tem uma traia lá no Brasil e essa aqui é aqui. Então, pessoal, eu tô aqui com o Vasco, o proprietário do Hostel Aira, aqui em Tio Cara, e pensa num caboclo granfinha, rapaz. Esse caboclo, ele é assim, ele é famoso nos fóruns e no meio motociclístico brasileiro, porque é uma pessoa que dá muito apoio aos motociclistas aqui na região de Tio Cara e uma máquina, etc. Então, os brasileiros que passam pra cá, rumo a São Pedro, tem esse apoio, às vezes tem algum defeito na moto, ontem mesmo ele pegou... Boa tarde, bom dia, eu sou o Vasco, obrigado amigo, você fala muito bem de mim. Não, mas é verdade, olha... Eu sempre, sou motociclista, tá bom? Viajei por toda a Sudamérica, como falei com você, em bicicleta também, na Ruta 40, de punta a punta, e como eu sou um viajero, por excelência, então sempre trato de ajudar os viajeros, sempre. É um complexo turístico da cidade de Humahuaca, que faz parte da quebrada de Humahuaca, que até fez xixi no baú, e escapou. O seu papai, o seu tá do céu! Né, maluco? Vamos lá, vamos. Ih, papai, eu tô no aeronocel, maluco! Ah, doideira. Desde o fundo do coração, a Pachamama aqui te espera, para que te has ido ayer, deixando a tua vida entera. Tienes que volver, a mi cara, a mi cara, para poder seguir vivendo como el rio que es el mar. Tienes que volver, a mi cara. Tienes que volver... Tienes que volver... Olvido, olvidador. La pena que voy pelando, depena en pena de un depenado. Y te enpeno por tu fui, te enpeno por lo santo. E o meu coração me chama a suspirada Então pessoal, agora estou aqui parado na barreira, estou com Guilherme, ele está viajando Nessa 250 São quase 10 horas da noite e a discussão começou, todo mundo revoltado Nossa cara, estou meio doentado, a revolta do povo, quero passar, quero passar, está todo mundo aqui há dias, é o perrengue da estrada, vai forte, vamos ver o que vai dar isso aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto